Hoje, a deputada Carla Zambelli, que além de ter sido indiciada pela CPMI do 8 de janeiro, ainda responde na justiça por porte ilegal, foi dar uma de coitadinha na CPMI e levou uma invertida do presidente da CPMI. Eu estou lhe concedendo a palavra com todo o respeito, mas isso aqui não é lugar de se falar pornografia. A senhora, por favor, contenha a sua fala, respeite esse ambiente, porque não é razoável a senhora vir para cá tratar dessa forma. Sabe o que é essa fala? Essa fala é resposta de pessoas como esse senhor que me antecedeu e que diz que eu sou uma pessoa violenta, me chamando de extremista, quando, na verdade, eu só sofro as consequências. Eu solicito da taquirafia que retire as palavras iniciais proferidas pela deputada Carla Zambelli. Eu quero dizer que todos nós, que somos pessoas públicas e que temos rede social, nós estamos sujeitos a sermos ofendidos. A minha rede social, eu creio que todos os parlamentares de rede social sofrem ataques na sua rede social. Isso não nos dá o direito de vir para cá, para um ambiente... De uma CPMI transmitida em rede nacional de televisão, falar a palavra de baixo calão, pelo amor de Deus. Mudando de assunto Dias atrás, o lacaio dos Estados Unidos, chamado Sérgio Moro, fez uma publicação nas redes sociais, dizendo que o Brasil não tinha relevância internacional para fazer qualquer diferença no conflito do Oriente Médio. Depois, ele escreveu um artigo, tentando justificar sua visão vira-latista. Em um trecho do artigo, ele diz que, abre aspas, Embora a imprensa nacional e a população brasileira concedam, como é natural, muita atenção à posição do governo brasileiro, em relação à crise no Oriente Médio, o mesmo não ocorre internacionalmente. Fecha aspas. Pois bem, hoje, o Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países, votou a resolução proposta pelo Brasil, para cessar fogo, e criar um corredor humanitário para a saída de cidadãos, de terceiros países, e ajuda humanitária. Pois bem, ao contrário do que o submisso Sérgio Moro disse, a proposta brasileira foi aprovada por 12 dos 15 países do Conselho. Detalhe, só precisaria de nove votos a favor. Porém, os Estados Unidos, que na minha opinião, não quer ver nenhum protagonismo brasileiro no mundo, usou seu poder de veto para barrar a resolução brasileira. Agora, os submissos, que pensam igual ao Sérgio Moro, estão comemorando o veto americano na redes sociais, e chamando o Brasil de anão diplomático. Esse é o nível de patriotismo, e de empatia pelas pessoas que estão em zonas de conflito que eles têm. Um certo ar de decepção, né? O Brasil costurou uma boa resolução, atendendo praticamente todos os lados ali, e os Estados Unidos usaram como justificativa para vetar, votar contra. O voto contra deles é o veto, né? Essa resolução, o fato de não ter ali um ponto dizendo que Israel tem o direito de reagir. Já está reagindo, né? Mas eles não querem que Israel pare de atacar o Hamas. É isso que está acontecendo. Porque os Estados Unidos, tanto Israel quanto os Estados Unidos, querem dizimar o Hamas. Por isso eles não queriam ali, não defendiam um cessa-fogo. Bem, só gostaria de fazer uma pequena pausa para dizer que eu também quero que o Hamas pague pelo que fez contra civis israelenses e estrangeiros, mas o cessar-fogo pedido pelo Brasil era contra os civis palestinos, que como todos já sabem, estão sofrendo bombardeios constantes, inclusive perto de onde os brasileiros estão refugiados, tentando fugir de Gaza. O que vai acontecer agora? Os Estados Unidos ficam praticamente com a responsabilidade de pressionar Israel a praticar em algum momento um cessa-fogo, pelo menos na faixa sul, na área sul da faixa de Gaza. Só que isso que está sendo proposto por Israel acaba atendendo uma estratégia do governo israelense de tirar a população da região norte da faixa de Gaza. Para quê? Para que as forças terrestres entrem na região ali da faixa de Gaza ao norte, aquela que faz a divisa com Israel. Então, acaba fazendo, falando a mesma língua, tanto os Estados Unidos quanto Israel. Doze países, incluindo o Brasil, doze votaram a favor dessa resolução e os Estados Unidos resolveram assumir esse custo político, foi até uma expressão usada por um diplomata para mim, decidiram assumir esse custo político, Dani, mundial, que agora vai ter que assumir e vai ser responsabilizado se esse conflito ganhar uma nova dimensão. Parece que o Joe Biden está fazendo de tudo para jogar gasolina naquela região, inclusive pedindo dinheiro para o Congresso dos Estados Unidos para financiar mais compras de armas para Israel. Como muitos dizem nos comentários do canal, os Estados Unidos gostam de alimentar guerras, ao invés de ajudar a terminá-las, porque lucram com isso, seja geopoliticamente, como também economicamente. Eu vou pedir ao Congresso americano um pacote sem precedentes para a sua defesa. Nós vamos dar suprimentos, vamos ajudar a salvar vidas e reis israelenses. Nós temos também o nosso porta-aviões Ford, que já está no Mediterrâneo, e o Eisenhower está a caminho para evitar que esse conflito se espalhe. O mundo saberá que Israel está mais forte do que nunca. Minha mensagem para qualquer ator hostil, não ataque Israel. Não façam isso. Esses manifestantes estão em frente à Embaixada dos Estados Unidos, lá em Beirute, no Líbano. É mais um protesto contra o ataque ao hospital na faixa de gás. O ataque ontem, mais reações hoje, essa no Líbano. E a situação está bastante tensa. Nesse momento, com a imagem fechada, o que a gente dá para mostrar para vocês são os manifestantes, que estão até com a bandeira da Palestina, reclamando, obviamente, com essa manifestação em relação aos hospitais. E aí, a gente vê que eles estão jogando, eles estavam jogando pedras, e agora uma espécie de uma bomba caseira ali contra o outro lado, que são as forças policiais, as forças de segurança. É uma retaliação também a ida do Biden a Israel. Lembrando, Biden está em Tel Aviv. Por isso que essa manifestação é em frente à Embaixada dos Estados Unidos, lá no Líbano. Quando a imagem abrir, vamos ver se os nossos parceiros internacionais abrirão em algum momento, mas mesmo sem abrir, só para contar para vocês, ali do outro lado, de onde vem jatos d'água, são as forças de segurança tentando conter esses manifestantes. Onde fica a Embaixada, né? Logo ali. Isso, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, lá em Beirute. O que a gente está vendo aqui, para além das imagens que a gente estava acostumado a mostrar aqui ao vivo, que são imagens do conflito na faixa de Gaza, é como também agora há reações internacionais em outros pontos ao ataque ao hospital, mas também, nesse caso específico, a ida de Biden a Israel. Imagem abrindo lá, ao fundo do vídeo, agora fechou de novo. O que tinham lá são uma espécie de caminhões que têm esses jatos d'água, que são basicamente operação de contenção de manifestantes. Camila, o governo dos Estados Unidos já havia orientado aos funcionários americanos na Embaixada, aqueles que quisessem saírem do país, saírem do Líbano.